Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Tudo bem, mesmo quem não gosta de mim. Primeiro, tudo bem, e aí como tá a vida? Tá correndo muito, trabalhando muito? É normal, como eu faço com... Até que eu não gosto, às vezes você... Você encontra alguém que você conviveu, você olha na rua e fala, meu, e aí, como é que tá? Como é que tá? Às vezes você nem gosta da pessoa, mas você faz aquele social. Beleza, aí tava lá. Aí, ela pegou e foi com os amigos dela. Ela pegou e foi num rio lá com os amigos dela. Aí eu falei, pô, você quer ver a internet? O pessoal vai gostar pra caramba. Porque lá dentro, as próprias meninas se divertiram com a brincadeira. Do pijamão. Que eu tava cozinhando, eu tava no VIP lá cozinhando, aí ela veio com o pijama rosa, aí eu peguei e brinquei. Ela veio falar alguma coisa, a Rafa falou alguma coisa, e aí, o que você achou do pijama dela? Eu falei, ô louco, hein, que pijamão. Pijamão? Aí o que eu fiz? Ela tava lá do outro lado do rio. Eu peguei e foi pro meu amigo. Eu falei, mano, quer ver? Vai dar uma bombada na internet. Eu gosto disso. Pra mim, isso é entretenimento. Isso eu fazia no Big Brother. Eu peguei e falei, filma aí. Eu falei, fala, rapaziada. Se liga quem tá lá do outro lado da praia. Bique não, hein? Não filmei ela. Tipo, em nenhum momento eu vou expor ela nem nada. Não dá nem pra ela. Ela tá dentro d'água. Filmei, ele deu um zoom, mas pegou de longe. Aí ele voltou em mim e eu fiz assim. Ela. Fiz uma brincadeira. É o meme, velho. Dia seguinte. Começou. Não. É. As pessoas não evoluíram. Continua, tipo, sendo escroto. Cara, o que eu fiz? Tá legal? Aí, o mais legal é que na festa... Uma festinha que teve uma... Entre pessoas que estavam lá. Vai, tinha 10 pessoas. Tinha uns amigos dela. Os amigos dela vieram me cumprimentar. Pô, e aí, Prior? Tudo bem? Tipo, tranquilão? Mas por que ela não? Eu não sei. Acharam ruim isso? Ah, mano. Cara! A militância... Quiseram dizer que ele... Ah, olha lá. É o Bic não que tá expondo... Cara, tá foda. Não se pode mais fazer entretenimento. Big Brother é a prova disso. Todo mundo com medo. O 21, todo mundo com medo. Pisando em novos. Ninguém brinca com ninguém. Ninguém faz uma piada com ninguém. Demoraram três semanas pra começar a se irritar com a menina que só militava 24 horas por dia. Não, e eles tão falando que esse Big Brother... Eles tão falando o meu nome o dia inteiro. E aí, eles falam... Não, é que o Prior é aquela pessoa que ia lá, batia com todo mundo. Esse Big Brother... O Gilberto falou isso. Esse Big Brother, ele está mais tranquilo. São discussões mais... Maduras. Maduras. Ah, vai dormir, cara. Quem tá discutindo, xinga o outro. Minha problematico. Bruxoinho.